Vem aí a oitava edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Entre os dias 17 e 21 de setembro, a Justiça do Trabalho do Ceará vai realizar um mutirão com o objetivo de promover o pagamento de dívidas trabalhistas. Em 2017, foram homologados somente, durante o mutirão no Estado, 414 acordos, beneficiando quase 3 mil pessoas que obtiveram mais de R$ 18 milhões em dívidas quitadas. Esse ano, a Semana de Execução Trabalhista vem com o tema Sempre Há Uma Saída. Uma delas é buscar o acordo por meio de audiências que podem ser feitas até por WhatsApp. O recém-criado Centro de Conciliações da Justiça do Trabalho, o SEJUSC, é outro ambiente que também tem contribuído para a celebração de acordos. O Sindicato dos Bancários, por exemplo, buscou o SEJUSC para tentar encerrar uma ação coletiva envolvendo cerca de 1.800 pessoas. O processo, iniciado em 2004, deve chegar a um acordo esse mês. É uma ação coletiva geral, mas que a gente, na hora da execução, transformou ela em 84 processos. Então, os 84 processos, eles correm cada execução uma a uma. Segundo o coordenador jurídico do sindicato, o normal seria que esse processo se prolongasse por até 30 anos. Mas com os mecanismos criados pela Justiça do Trabalho, esse tempo tem diminuído. A gente sabe que muitas vezes tem ações coletivas que duram 30, 35 anos à espera de uma resolução final. Então, se a gente considerar que é uma ação coletiva de 2004, em que em 2018, praticamente a grande maioria das pessoas já fizeram um acordo, já tiveram o seu conflito solucionado, eu vejo de forma bastante positiva. Para os empregadores, a mediação também costuma ser vantajosa, com um acordo podendo gerar uma economia de até 30% no valor da dívida. As empresas, em especial o setor público, historicamente não adotava a linha da conciliação como uma ferramenta de solução de seus conflitos. E isso veio se modificando ao longo dos tempos e a área jurídica da Caixa, em especial, abraçou essa tese e vem se mostrando um importante mecanismo de solução de seus conflitos, inclusive com uma sensível economia financeira para a empresa. Atualmente, 79 mil processos estão em fase de execução na Justiça do Trabalho do Ceará, número que vem tendo redução ano após ano. Até julho de 2018, o TRT Ceará atingiu 113% da meta de redução no número de processos nessa etapa já finalizados. Desempenho acima da média entre os tribunais de médio porte. A meta, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, é baixar 92% do total de casos novos de execução no ano corrente. Ao longo desses últimos anos, o acervo passivo trabalhista da Caixa vem diminuindo. Tanto é verdade que em outros anos, o quantitativo de processos que nós levávamos era bem elevado. E agora a gente está meio que garimpando processos para levar para a semana de conciliação, porque o nosso acervo realmente vem diminuindo. Uma outra saída para que a execução trabalhista seja feita é colocar os bens do empregador a leilão. Somente em 2018, a Justiça do Trabalho, aqui no Ceará, deve disponibilizar um acervo avaliado em 34 milhões de reais, valor que servirá para quitar as dívidas trabalhistas. A fase de expropriação é a fase última da execução trabalhista. Se tentou de todas as formas, seja pela via conciliatória, seja pela via da localização de outros bens, seja construção em contas bancárias, venda de imóveis, penhora, todas as outras situações. E aí, ainda assim, na intimação do devedor, na última instância, ele não fazendo o pagamento para tentar a remissão do bem, que é salvar o bem da fase expropriatória, é feita a asta pública ou praça do bem. Os leilões presenciais acontecerão em duas datas, dia 20 em Fortaleza e dia 26 em Juazeiro do Norte, onde vai ser leiloado um acervo de bens avaliado em 7 milhões de reais. Os interessados podem participar online dos dois pregões. Você pode fazer o leilão online. No site do leiloeiro, você faz um cadastro, usando a mesma documentação que você faria presencialmente, e lá você pode, criado o seu login, fazer ofertas de modo online, até porque lá vai ter a foto do bem e você vai acompanhar em tempo real o que acontece no leilão presencial.